Pará, silêncio, alegria, um desastre de sangue Nos atos de fome, se arrastam a rede Que o santo se liga na beira do bar O canto é tudo, se liga no bar O canto é tudo, se liga no bar O canto é tudo, se liga no fogo corrente Que o santo se liga na beira do bar Que o barco é tudo, se liga no bar Que o pé de pesco, o nosso leite é o primeiro Que o santo se liga no bar Que o santo se liga na beira do bar Mas só o humor, o tempo deve chegar Minhas águas calcadas, que serve uma praia Cargada, agraizado, deslumado Que o santo se liga na beira do bar Que o santo se liga na beira do bar Não há praia no bar Que o santo se liga na beira do bar Que o santo se liga na beira do bar O canto é tudo, se liga na beira do bar O que é isso? 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 O que é isso?